Nesta quarta-feira, a Polícia Federal anunciou que duas pessoas foram detidas em São Paulo por participar do planejamento de atos terroristas. O Serviço de Inteligência Israelense Mossad colaborou com os serviços de segurança brasileiros para frustrar o ataque. A autoridade israelense afirmou que os atos teriam como alvo a comunidade judaica, com apoio da organização terrorista Hezbollah, dirigido e financiado pelo regime iraniano. As autoridades brasileiras afirmaram que o objetivo da operação era interromper atos preparatórios de terrorismo e obter provas de possível recrutamento de brasileiros para a prática de atos extremistas no país. De acordo com o comunicado, a polícia também realizou 11 operações em São Paulo, Brasília e Minas Gerais. Especialistas em segurança investigaram recentemente a suposta presença do Hezbollah na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. As operações antiterroristas não são frequentes no Brasil, que não registrou grandes ataques em seu território. Legenda Adriana Zanotto